Lando Norris vence o grande prêmio em corrida que tivemos um dado importantíssimo. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e falávamos ao longo de todo o final de semana que o pacote da McLaren parecia muito bom. Eu até citei no último vídeo de ontem que eu nem ia criar expectativa para esse grande prêmio porque durante todo o final de semana eu fiquei com a expectativa de ver esse desempenho puro e no final eles não estavam mostrando, sempre acontecia alguma coisa. E bom, no domingo, no momento que interessa, a McLaren apareceu com o carro que tem os upgrades, que é o do Lando Norris, e conseguiu uma vitória que eu estou vendo algumas pessoas desmerecerem falando aí que foi só por conta do Safety Car, mas não, não foi só por conta disso não. Nós vamos falar sobre isso agora porque Miami entregou uma corrida interessante. Eu não achei uma super corrida porque se você tirar o fator novo vencedor, foi uma corrida que não teve grandes acontecimentos e ainda teve as tais punições que eu também discordo totalmente. E vamos começar justamente por isso. Magnussen tomou punição ali pelas batalhas que ele teve, na verdade, contra o Sargent, e eu discordo totalmente, foi disputa de corrida, os dois ali ferrenhamente brigando pela posição. Já disse inúmeras vezes, você tem caminhões na pista, então você não querer que os caras se toquem e tal, isso pra mim é absurdo. Querer que sempre tenha um culpado, sempre tenha punição pra alguém, pra mim também isso é absurdo. E eu não puniria o Magnussen, eu acho que o pessoal já tá tão contaminado que acha que qualquer coisa é punição. E aí eu vou pro segundo ponto, que é o do Stroll, por exemplo. O Stroll recebeu uma punição no finalzinho da corrida por conta da manobra que ele teve na disputa contra o... Nossa, eu não vou lembrar agora contra quem foi de cabeça, realmente eu não vou lembrar. Mas o Stroll foi punido, e eu também não puniria, ok? Eu não puniria, não vejo motivo pra você tá punindo o piloto por aquilo, não importa se saiu da pista e tal, não falaram durante o final de semana que aquela parte fora da pista não é pintada e que diminui a velocidade? Então se o cara passa ali, não tem por que ele ser punido, né? Já que ele tá perdendo velocidade. Mas enfim, são coisas que não fazem sentido na Fórmula 1. Então, de uma forma geral, eu discordo das punições que nós tivemos ao longo da corrida. É muito preciosismo querer tirar as disputas, até ironizei a disputa do Piastri com o Sainz. Ironizei que o Sainz deveria ser punido por ultrapassar. Você vê até que o Piastri acabou sendo prejudicado ali com o toquezinho que teve. E mesmo assim eu acho que não deveria ter punição mesmo. Só que eu fui irônico nas redes sociais, ali no Twitter, justamente porque as pessoas querem punir tudo. E se tem toque aí, meu amigo, tem que punir tudo e todos, né? Você tem que sair punindo tudo e todos. Eu discordo e você vê também que os critérios funcionam pra uns, mas não funcionam pra outros. O que eu acho tosco também. Dito isso, temos que falar sobre as condições da pista, né? Nós tivemos uma pista que estava bem quente e em um determinado momento chegou a bater quase 50 graus, mas pro final da corrida já estava na casa dos 40. Você tinha um vento que também estava um tanto quanto forte. Essas informações você consegue acompanhar lá no F1 TV em tempo real, né? Você vai conseguindo ver isso. E também no aplicativo oficial da Fórmula 1. E a temperatura de pista influencia muito no desempenho dos carros. O vento influencia muito no equilíbrio dos carros. Pelo menos o pessoal sentiu a brisa de Miami. Até o mago da aerodinâmica sentiu a brisa de Miami na careca. E você aí tentando esconder ou tapar com penteados duvidosos. Se você quer dar um tapa no visual e melhorar a correlação dos dados do espelho com a autoestima, então a manual é a solução para o seu problema. A manual é referência no tratamento contra a queda capilar que acomete a metade dos homens até os 50 anos. Um tratamento personalizado, prescrito por médicos, com o que há de melhor na ciência. Os resultados costumam ser visíveis a partir do quarto mês. Entrega discreta e com frete grátis. Além disso, a manual te faz evitar filas, consultas e ainda oferece acompanhamento clínico e sem custo adicional. Não perca a oportunidade para acabar de vez com o seu problema, pois a manual funciona tanto com casos iniciais quanto em casos avançados. E quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de resultados expressivos. Faça como Lando Norris e vença a prova. Entre no link aí na descrição para conhecer melhor a manual e com o cupom RessacF1 você tem 40% de desconto no primeiro pedido. Corra que é por tempo limitado. Bom, falando agora sobre a vitória de Lando Norris por si só, como que se deu essa vitória. Na sprint você deve se lembrar, você que acompanha o canal, deve se lembrar que eu falei que a Red Bull não estava tão superior assim e que o Verstappen estava abrindo 2, 3 segundos com dificuldade. Geralmente ele abre 10, 15 do pessoal. E nessa corrida agora no domingo foi a mesma coisa. O pessoal está mais próximo da Red Bull e o pacote da McLaren parece que foi muito bom. Parece que eles vão dar mais uma vez um grande salto ao longo da temporada. E você vê até mesmo o Leclerc andando ali a 1, 2 décimos do Verstappen a corrida inteira. Então o Verstappen não é que ele estava segurando o ritmo. Ele não conseguia mesmo abrir tanto dos seus concorrentes, por mais que fosse o favorito e que fosse vencer a corrida. O Verstappen ia vencer essa corrida, só que aí você teve um safety car no meio do caminho. O safety car é o seguinte, o timing dele não foi dos melhores para o Verstappen. O Lando Norris já ia ter um safety car num timing perfeito, porque ele ia voltar ou à frente do Verstappen ou até mesmo ali em segundo ou terceiro, caso ele tivesse entrado no momento que deu o safety car, porque quando dá o safety car o Lando Norris já está na entrada do box. Ele já está ali passando pela entrada dos boxes. Só que não, ele acaba passando reto, ele continua na pista e aí quando o safety car entra na pista, o Norris já passou. Então o timing foi muito forte para o Lando Norris e muito ruim para o Verstappen. E aí o Lando Norris, por estar à frente do safety car, ele podia dar uma volta num ritmo mais alto. E com esse ritmo mais alto, ele abriu um gap muito grande, tanto é que ele volta 30 segundos na frente do Verstappen, porque o Verstappen ficou preso pelo safety car. Você entende a brincadeira como foi feita? E aí você tem o seguinte, esse timing, essa jogada da McLaren de não entrar logo quando é dado o safety car e ficar mais uma volta, foi crucial para a vitória. Só que eu digo mais, com o ritmo que o Lando Norris veio tendo após o reinício da corrida, ele venceria essa corrida também. Ele foi constantemente 4 décimos mais rápido que o Verstappen por volta. Em uma ou outra volta o Verstappen abaixava essa diferença para 2 décimos, 1 décimo, mas sempre andando mais rápido que o Verstappen. E o Verstappen ali, obviamente, estava puxando, estava forçando para poder ultrapassar, para querer ganhar a corrida. E outro detalhe importantíssimo na análise. O Lando Norris, antes do safety car, já era o carro mais rápido da pista com pneus velhos, enquanto os demais estavam com pneus novos. Isso não pode ser ignorado. A estratégia, junto da boa performance que ele era o cara mais rápido da pista e continuou sendo após o safety car, fez com que ele vencesse essa corrida. Então, não é só o fator safety car, tem o fator performance aí também. Então, você tem no Lando Norris, nessa McLaren, com os upgrades, com as atualizações, um ritmo muito forte de corrida e até o Piastre, que não estava com as atualizações, andou bem. O Piastre deu azar ali do dano no carro dele, mas ele andou muito bem enquanto esteve com o carro inteiro. Andou num ritmo muito forte. Então, a McLaren conseguiu um bom acerto e um bom pacote para a Miami. Lembrando que, afinal, de semana de sprint, nem todo mundo conseguiu ajustar o seu carro. Isso pode também influenciar. Só que falar que o Norris só venceu por conta do safety car é mentira. Porque, se ele não tivesse ritmo, o Verstappen tinha engolido ele logo na relargada. No primeiro DRS que tivesse ali na segunda volta após a relargada, o Verstappen ia ter passado ele tranquilamente. E não foi o caso. O Verstappen não conseguiu chegar. O Verstappen foi perdendo 2, 3, 4 décimos por volta para o Lando Norris, reforçando aquilo que a gente mostrava dos dados ao longo do final de semana. Uma McLaren com ritmo, com desempenho para mostrar, mas que não estava conseguindo desempenhar. Na sprint deu um azar ali com o Norris dele abandonar e nos qualis não estava conseguindo mostrar esse desempenho todo. Então, estava escondido esse desempenho e conseguiram achar performance na corrida junto a uma estratégia que funcionou perfeitamente de estender o extint e, com isso, conseguir a vitória. Você viu que o Grande Prêmio de Miami foi marcado por várias disputas em que o cara ficava horas e horas ali no DRS e não conseguia ultrapassar. Então, a estratégia foi fundamental. Por isso que eu falei que não achei uma corrida, ó, essa coisa toda. Mas ela foi importante em termos estratégicos para você ter um vencedor diferente. Lando Norris teve ritmo e isso é importante. Ritmo aliado à estratégia fez com que Lando Norris e McLaren vencessem a corrida, a primeira de Lando Norris na carreira. Um momento bem legal e que gera uma expectativa para a Imola. Já aqui em Imola nós teremos a grande atualização da Ferrari, que promete dar um ganho considerável de desempenho. Nós teremos o Piastri também com o pacote do Norris. Nós teremos uma Red Bull que deve estar também trazendo atualizações. Enfim, Imola promete ser um ponto-chave para a temporada em que talvez a gente veja uma disputa um pouco mais acirrada e a temporada ganhe um pouco mais de imprevisibilidade. Mas no grande prêmio de Miami, então, nós tivemos tudo dando certo para a McLaren, que aliado ao seu desempenho, conquistou a vitória. Eu quero saber a sua opinião. Esse é o primeiro vídeo aqui de impressões gerais. Devo também citar o Tsunoda, bela corrida do Tsunoda. O Pérez ficando em quinto, péssimo para ele. O Ocon marcando o pontinho da Alpine. Então tem também esses pilotos que nós devemos dar os devidos créditos. Fala a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E os links de interesse estão aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!